Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar a receita dessa panqueca de banana com chocolate e canela que é uma receita muito prática para você fazer no seu café da manhã E se você curte receitas práticas, curte esse vídeo e também se inscreve aqui no canal para você receber a mensagem todas as vezes que eu postar uma nova receita aqui Vamos lá fazer essa panqueca? E para fazer essa receita eu vou começar peneirando todos os secos nessa tigela Começando pela farinha de trigo e o chocolate em pó É muito importante a gente peneirar todos os secos para que a gente tenha uma panqueca bem macia e bem fofinha E aqui também eu vou colocar o açúcar refinado e o açúcar mascavo O açúcar mascavo vai garantir que a nossa panqueca fique bem úmida Aquecendo também o bicarbonato O fermento em pó E a canela em pó Agora eu vou misturar bem e reservar Agora eu vou pegar uma outra tigela e vou colocar um ovo e misturar bem com o fuê Se você não tiver um fuê, você pode usar o garfo Nesse ovo eu vou colocar o leite e também a manteiga derretida E aí eu vou misturar bem para que fique bem homogêneo Agora que está bem homogêneo eu vou acrescentando aos poucos aqueles secos que a gente peneirou lá no início da receita Aí você vai colocando aos pouquinhos e vai misturando bem para que fique uma massa lisa e bem cremosa A massa já está pronta Em uma frigideira eu vou pincelar a manteiga e vou cortar em rodelas duas bananas Essas bananas precisam estar bem maduras para quando a gente for fritar a panqueca ela não endurecer Então eu vou colocar na frigideira cinco rodelas de banana e vou cobrir com a massa da panqueca A panqueca ela precisa dourar dos dois lados então quando ela começar a fazer essas bolhas aí sim a gente vai poder virar ela e deixar ela dourar do outro lado Agora é só reservar Essa receita me rendeu sete panquecas e cada panqueca eu utilizei uma concha de massa Agora é só você se deliciar se você quiser você pode utilizar uma ganache por cima um caramelo, enfim, a cobertura que você quiser E essa foi a receita de hoje eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu like aqui embaixo de se inscrever no canal e de também compartilhar esse vídeo com seus amigos e com a sua família Até a próxima receita Tchau 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 Tchau